Oi pessoal! Hoje no Receitas Práticas Miller, vamos preparar uma deliciosa sopa de ervilhas, perfeita para nos aquecer nesse inverno. Para fazer essa receita, vou usar o queimador família do meu fogão Piacere Vetro. Em uma panela de pressão, frite 200 gramas de bacon picadinho e 100 gramas de calabresa fininha em rodelas. Assim que dourar, acrescente 1 cebola média e 3 dentes de alho picados. Frite mais um pouco e coloque 1 batata picadinha, 2 folhas de louro, 600 gramas de ervilha congelada, tempere com sal, ervas secas e cubra com caldo de legumes bem quente. Feche a panela e assim que pegar pressão, cozinhe por 10 minutos. Se quiser uma sugestão de caldo, no nosso vídeo de risoto básico, eu mostro como fazer um. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Uma das coisas que eu mais gosto no fogão Piacere Vetro da Miller é a sua versatilidade. Ele tem um forno grande, um queimador tripla chama, um tamanho família, 2 médios e um auxiliar. Ou seja, com ele eu posso fazer qualquer receita. Sopa pronta! Espere sair a pressão da panela antes de abrir. Se gostou da receita, não esqueça! Inscreva-se no canal da Miller, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum de nossos vídeos. Um super beijo e capricha na sopa! Um super beijo e capricha na sopa!